Mas dá pra jogar numa printstream, olha só, vamos tentar na mais barata, porque é 13% de chance? Fora galera do canal Kickplay, aqui quem fala é o Kick, galera, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo onde eu abro caixas no site patrocinador oficial do canal, que é a forcedrop.gg E mano, hoje nós temos um objetivo muito grande, que é conseguir uma Desert Eagle Printstream, que pra mim é uma das skins mais bonitas do jogo e com certeza é a skin de Eagle mais bonita do jogo. E é lógico que a gente vai nesse objetivo com os comentários que vocês mandaram no vídeo anterior. Mas antes disso, deixa eu te mostrar como que faz pra adicionar uma grana no site, é muito simples, é só clicar no botãozinho verde. E como vocês podem ver, eles mudaram a forma com a qual você adiciona fundos no site. Aqui você vai usar meu cupom CAKE e você vai tá ganhando 35% de bônus em qualquer tipo de grana que você adicionar aqui. E como vocês podem ver, tá mostrando ali também, você vai clicar em adicionar fundos e você pode escolher entre, mano, skin pay, boleto ou até mesmo cartão de crédito, fechou? Agora vamos voltar pro site e buscar essa Desert Eagle então. Tamo de volta aqui, guys, e outra novidade muito legal é que eu tô com mais saldo no site, então hoje vai dar pra gente abrir muita caixa. E vamos começar com o comentário do Pedro, que falou assim, ó, duas covert a mais barata joga no upgrade de uma Dragon Lore e se quiser dar upgrade na mais cara pode dar também. Beleza, então, vamos lá começar já, duas covert aqui. O Pedro falou pra gente também, deixa eu ver se não tá muito alto o barulho. Não, não tá, tá de boa, fechou então. E ele falou assim, ó, sim, eu tô louco, pedi pra dar upgrade numa Dragon Lore. Mano, eu vou tentar dar upgrade numa Desert Eagle Print Stream. Olha só, deu profit e, mano, essa K47 aqui vai dar muito bom numa Desert Eagle Print Stream, vamos lá. Olha só, guys, eu tenho duas opções, eu posso ir na de 103 ou na de 87. Eu vou na de 103 primeiro, 26% de chance. Vamos ver se vem. Mano, se vir de início vai ser muito bom. Para, 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 para não! Ai, caramba, passou muito perto, velho. Mas vamos lá, foi o primeiro comentário. Muito obrigado, Pedro. Mano, cedeu profit, infelizmente eu joguei seu profit no lixo, mas não tem problema. Muito obrigado pelo seu comentário, um grande abraço pra você, meu querido. E vamos pra caixa do Nex, que falou assim, ó. E essa Contentling Breach no seu inventário? Essa Contentling Breach, que é a WP que ele tá falando, vai ser sorteada no próximo mês no canal. Agora eu tô sorteando uma Glock Water Elemental Stack Track. Se você não tá participando ainda, vai na descrição e no comentário fixado desse vídeo, que eu vou estar deixando o link lá. Essa WP eu vou sortear no mês que vem. E eu tô de olho, hein. 4 Random Covert, o Profit veio garantido e até queria mesmo te dar uma skinzinha pra você usar. Então vamos lá, então. 4 Random Covert, vamos ver o que vem. Estamos com dinheiro hoje, guys. Então hoje dá pra gente brincar aqui. Dá pra gente dar uma zoadinha no site. Abrir várias caixinhas pra vocês. E olha só uma Wasteland, uma Neo Noir. Rapaz do céu, deu muito Profit aqui, mano. E, guys, vamos que vamos. Então, muito obrigado, Nex, pelo seu comentário. Galera, eu só vou estar dando upgrade quando a pessoa pedir, tá? Se ela não pedir, eu não vou estar dando upgrade. E se vir o upgrade, eu vou tentar na Printstream. E talvez no final do vídeo, se eu tiver umas skins da horas também, eu jogo na Printstream pra ver se eu não conseguir até lá. Lógico. Vamos pra caixa... Muito obrigado, Nex, aí, pelo comentário, meu querido. Um grande abraço pra você. E vamos pra caixa do Flecht, que falou assim, ó. Salve, cake, de boa. A sorte tá fraca nesses dias, né? Abre 3 Covert, já mais cara você põe no upgrade. Beleza, mano. Vamos lá, então. Então, 3 Covertzinha. E cadê? Ripar numa Navarra Safari. Tenta ganhar uma Navarra Safari. Mano, eu posso tentar ganhar uma Printstream? É mais cara que a Navarra Safari. Então, se vir, mano, você vai estar me dando um puta profit. E olha só qual que veio aqui. Deu profit? Não deu profit. Mas, ó, temos essa camilinha aqui que eu acho que dá pra jogar numa Printstream. Vamos tentar a mais cara, né? Vamos tentar aqui. Não ia dar pra jogar numa Navarra, eu acho. Mas dá pra jogar numa Printstream. Olha só. Vamos tentar na mais barata? Porque é 13% de chance. 87 dólares. Será que vem? Será que vem? Será que vem? Para, 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 para. Veio! Nice, moleque! Veio, caralho! Nossa, mano. Terceiro comentário do vídeo. Já veio uma Desert Eagle Printstream. Mas eu ainda posso tentar pegar essa de 103 aqui pra gente dar um upgrade legal. Mano do céu, veio! Aleluia, velho! Que skin linda! Muito obrigado, Flecht, meu querido! Um grande abraço pra você, mano. Foi a cal. Não deu profit. Mano, 11% de chance. Acho que eu fui a 13% de chance. A caixa não deu profit, mas, mano, que skin maravilhosa, mano. Tamo junto, Flecht. Muito obrigado, meu querido. Um grande abraço pra você. Valeu pelo comentário. E vamos pra caixa do Sarkis Strong BR que falou assim, ó. E aí, quem é que te deu um profit bacana pro começo? Mas hoje eu quero ser meio ousado. Abre 3 coverage e se não dar profit, lança 3 no contrato. Vamos que vamos, mano. Vamos que vamos. Vamos de coverage hoje. A coverage tá dando bom. Quem aí falou que a coverage não tá dando profit? Tem um comentário aqui que eu li. Porque, galera, esse vídeo aqui eu tô refazendo, na verdade. Porque ontem eu gravei. Quem me segue nas redes sociais sabe. Opa, 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 opa. Aí, deu profit. Deu profit, olha só. Ele falou assim, ó. Eu quero ser meio ousado se não der profit. Então, deu profit aqui, né? Deu, com certeza. Então, não vamos jogar no contrato. Esse vídeo aqui, antes de eu dar o salve pro Sarkis, ele foi regravado porque ontem eu gravei o OBS, deu bug, eu perdi o meu saldo inteiro no site. Enfim, bugou tudo e eu tô regravando hoje. Então, galera, é meio que a segunda vez que eu tô fazendo o pedido de vocês. Mas, muito obrigado, Sarkis Strong, mano, pelo seu comentário. Um grande abraço pra você, meu querido. Vamos pra caixa do Broken. O Broken falou assim, ó. Salve, quem quiser, minha terceira vez de aparecer no vídeo vai chegar. Me aguarde. Flapcase e um cartão de cheater. O item mais caro vai pro contrato com 65% de chance. Não, pera. Pro upgrade, né? Você tá falando, mano, eu vou fazer um pedido do seu, tá? Pra não ficar muito grande. Vamos deixar os cartões aí pra outro pedido. Quantos flapcases? Três, três e depois eu vou jogar no upgrade. Acho que você quis dizer o upgrade, né? Porque o contrato não tem como pôr porcentagem de chance. E você falou o item mais caro, então é um item só que você quer ir. Nossa, passou do lado de uma faca, eu nem vi. Deu profit, 6,28. Não deu profit, mas o item mais caro aqui é essa, Aug. E vamos jogar no contrato. Pera, 65% de chance e já volto. Tamo de volta aqui, Broken. E, mano, olha só. Uma M44 Jungle Tiger, 65,1% de chance. Não deu pra pôr no 65 na régua, mas... Veio. Haha, moleque. Tamo junto, Broken. Muito obrigado pelo seu comentário, meu querido. Um grande salve pra você. E foi o seu número da sorte, sim, cara. Espero que tenha sido o upgrade mesmo que você quis dizer e colocou errado. Se não for, me desculpa que não tem como pôr porcentagem no contrato. Vamos, então, um salve pra você. E vamos pra caixa do Américo Ferreira, que falou assim, ó. Salve, cake. Próximo vídeo, abre 4 Brasil. E não se esquece de escrever sem o S, mano. É, velho, eu sempre esqueço. Mas vamos lá, ó. 4 Brasil. E ele ainda falou, quem que assina meu perfil? Eu fui no seu perfil. Seu perfil tá privado, meu querido. Na hora de colocar o comentário, não dá pra pôr. Então arrume isso daí. Manda numa rede social pra mim que eu assino na hora. Eu tô sempre assinando perfil no Instagram e tudo mais, mano. Deu profit? Não deu profit. Mas, enfim. Muito obrigado pela Caixa Américo. Manda o seu perfil numa rede social minha. Instagram, Twitter, etc. E eu assino pra você, fechou? Grande salve pra tu, meu querido. E vamos pra Caixa do José João de Souza Neto. Que nome grande, mano. Não sei por que tanta gente gosta dessa covert. Mano, deu profit no vídeo de hoje. Beleza. Tipo, não tava dando tão bem, mas foi. E ele quer uma TikTok. Vamos lá na TikTok, então. Abre duas TikTok. A mais barata joga no upgrade com 33%. Beleza. Vamos que vamos. Espero que a mais barata não seja muito barata, né? Espero que seja barata, assim, uns 2 dólares. Vamos ver. Opa, faca. Opa, para, 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 para. Cartel, cartel, cartel. Nice, mano. Nice, muito nice. 8 dólares e 10. Deu profit. Deu muito profit. E vamos pegar, então, a SSG Dream aqui e soltar no upgrade. Eu já volto. Tamo de volta aqui, então. José João de Souza Neto com uma Desert Eagle. 37% de chance. 3,48 de 1,40. É o seu número da sorte, meu querido? Peraí, é 33? Nossa, eu peguei de outro comentário. Ai, mano. Desculpa, José João. É que, mano, o comentário de baixo que vai vir no próximo comentário. Pediu com 37%. Eu olhei errado aqui, mas foi perto, vai. De 33% não veio. Mas muito obrigado, José. Me desculpa pelo vacilo, meu querido. Um grande salve para você e valeu por estar aparecendo no vídeo aí. Tamo junto. E vamos, então, para a caixa do 37%, que é a caixa do Guilherme Martins, que falou assim, ó. Oxe, não apareci. Tem mal, não. Que que a caua é a mesma. 4 Gilzera, mais cara no upgrade. Beleza, mas vamos lá. Caixinha do Gilzera. Quando que vai vir minha caixa, Force Drop? Quando que vai vir minha caixa? 4 do Gilzera no upgrade de 37%. Vamos que vamos, mano. Vamos que vamos. Deixa eu só checar aqui. Tá tudo certo. Mano, eu tô meio assim agora, porque da última vez que eu gravei deu errado. Então, agora eu tô louco com caixa. 17 dólares, não deu profit. E a mais cara no upgrade de 37%. A mais cara foi essa USP aqui. Então, vamos lá. Eu já volto. Tamo de volta aqui, então. Guilherme Martins, 37% numa P90, mano. Uma Death by Kitty. Morte por gatinho. E não veio, cara. Não veio os upgrades. Acho que toda a minha sorte foi na Desert Eagle Print Stream. Mas muito obrigado, Guilherme Martins, pelo seu comentário. Meu querido, um grande salve pra você. E vamos pra caixa do Isaac Luiz, que falou assim, ó. Nossa, esqueci o nome. Hashtag caixa pro cake. Meu português foi fraco. Repite muito o verbo profit. Porque aqui nós só profita, mano. Abre 10 random classified. Vamos lá, então. 10 random classified. E ele mandou mais uma coisinha aqui. Ele falou assim, ó. Se der profit, precisa fazer mais nada, não. Se não der, 9 no contrato é a mais cara no upgrade. Fechou, mano. Vamos que vamos, então. Vamos ver aqui o que veio pra nós. Não estou de olho em todas as skins. 45 dólares. Deu profit. Então, não vou mais mexer. Muito obrigado, Isaac Luiz, meu querido, pelo seu comentário. Um grande salve pra você, meu querido. E vamos pra caixa do Maximus Underline LM, que falou assim, ó. No próximo vídeo, abre 4 headshots, que é profit garantido. Te prometo, cake. Então, você está prometendo. Mano, não vai dar pra me abrir 4 dessas. Porque eu abri no vídeo que eu não consegui colocar no site. Mas eu entendi muito bem o que você fez aí. Porque eu não gasto meu dinheiro, por assim dizer, né. Eu gasto o dinheiro que eu gasto pra pegar o bônus abrindo outras caixas. Porém... Ai, passou do lado da luva. Porém, eu não gasto dinheiro, de fato, na caixa. Então, eu estou sempre profitando. Muito espertinho você, Maximus. Um grande abraço pra você, meu querido. E tamo junto. Vamos pra caixa do Nicolas Jacob, que falou assim, ó. Próximo vídeo, abre 3 random coverage. A skin mais cara que vier faz um upgrade em 60%. Vamos lá, então, mano. Random coverage, como vocês sabem, é aquela caixa. É a caixa das skins pesadas, pesadas do site, mano. Vamos que vamos. Olha só, 32 dólares. Deu profit. Deu profit. Deu. Acho que deu profit, né. E a skin mais cara delas, que vai ser a SM4 1S Player 2. A gente vai jogar no upgrade e eu já volto. Tamo de volta aqui, então, Nicolas. E, mano, eu só consegui 59.9%. Não tenho 60. Do 61 foi pro 60. Então, vamos nessa MP9. E veio. Olha só que upgrade maravilhoso do Nicolas Jacob. Um grande abrigo. Um grande abraço pra você, Nicolas. Tamo junto, meu querido. E vamos pra caixa do Souzinha. Que falou assim, ó. Cake segue a calprimo. 10 ranked cases 5. Mano, eu não consigo abrir a ranked case 5, porque ela é global. Eu tô ouro ainda no site. Eu acho que eu só consigo abrir essa caixa aqui, que é a Silver Elite. Então, vamos abrir 10 dela. Se der profit, é nosso. Se não der, taca tudo no contrato. Beleza, mano. É nosso tipo aquele coelhinho, né. O coelhinho comunista lá. É nosso, mano. Ai, 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 ai. Deu profit? Uh. Uh. 20 dólares, mano. 20 dólares. 20 dólares? Peraí. Deu profit, mano. Tudo nosso, então. Muito obrigado, Souzinha, pelo seu comentário, meu querido. Um grande salvo pra você E vamos pra caixa, então, do Noobmeister Que fala assim, ó, um dia do Profit, outro dia do Hippie Hoje foi dia do Profit, mano Próxima cal, três Covert e contrato Tamo junto, quem quiser, então vamos lá, mano Três Covert aqui agora, meu dinheiro tá indo pro ralo Mas eu não me importo E contrato, vamos que vamos, mano Tamo junto, Noobmeister, valeu pela calma, meu querido Vamos ver se o contrato tá bom hoje Não pisamos o pé no contrato hoje, hein Olha só, não deu Profit, mas vamos pôr no contrato Quem sabe vem aqui Aqui, ó, três skinzinhas, bora que bora Profitzão do contrato monstro Veio, nossa, velho Veio uma Daggers Caramba, bicho, veio uma Daggers, mano Que zica, velho Tamo junto, Noobmeister, meu querido Um grande abraço pra você, mano Acho que é a segunda ou terceira faca que você já me fez pegar, não é, mano Um grande abraço pra você, Noob, ó Um beijo, meu querido, tamo junto Vamos pra caixa, então, do Jmister13 Que falou, hoje não deu bom, a calma é a seguinte 10 Random Restricted, não deu bom Tudo no contrato, beleza, mano Vamos, então, de 10 Random Restricted Eu tenho que fazer esses vídeos, cara Quando eu tô com a energia no alto Que nem eu tô hoje Sabe por quê? Porque se eu tô com a energia no baixo A sorte não vem, guys Você tem que tá com a energia no alto Pra sorte vir Porque senão não adianta, pô Vamos que vamos Jmister13 aí Guys, 12 dólares Não deu Profit Mas vamos jogar tudo no contrato Já volto Tamo aqui, ó, guys Coloquei as 10 skins no contrato Eu esqueci de falar rápido o suficiente Mas não veio Profit Dessa vez não veio Mas tamo junto, Jmister, meu querido Um grande abraço pra você E vamos pra caixa do Cope Que falou assim, ó Fui o primeiro, mas não te dei lucro Perdão, nesse vídeo você não foi o primeiro, cara Mas vamos ver se o lucro vem Enfim, abre 10 Neo Noir Vamos lá, então, mano 10 Neo Noir, né Que é anel no ar Você recebeu um bônus único Por aumentar sua classificação Opa, tamo de classificação aumentada, então E guarda as mais caras E joga o resto no contrato E se não der lucro Joga tudo no contrato mesmo Vamos ver, mano Deu lucro, ó 16 dólares Não deu lucro Então vamos jogar tudo no contrato mesmo Tá aqui, ó Tudo no contrato Vamos lá, então Vamos ver o que que vem Opa, já ganhei uma faca no contrato hoje, hein Opa Uuuu Aí machucou Machucou o neném Mas tamo junto, compo Muito obrigado pelo seu comentário Meu querido, grande salve pra você O Swift mandou Abre 5 Glove Cases Cara, eu acho que não vai dar pra abrir 5 Glove Cases Dá, dá, dá sim Vai quase todo meu dinheiro fora, mas vamos 5 Glove Cases E por favor, cara Faz um upgrade na Dragon Lore Vou tentar, mano Vou tentar Vamos ver o que que vem na Glove Case Ai, ai, ai Uma luvinha Mas ver Opa, olha essa K47 aí, meu querido 26 dólares Não deu profit Mas vamos pegar essa K47 aqui, então E vamos tentar, né Não faz mal, cara Não faz mal tentar Não faz mal tentar Vamos jogar na Glock da AMD aqui Linda Glock Maravilhosa Glock Opa, opa, opa Ai, não veio Swift Não foi dessa vez De novo, meu querido Não tá dando bom, cara Nossa, busca pela Dragon Lore Ainda vai vir Hoje foi a busca pela Desert Eagle Print String Que já veio Mais uma vez Uma hora vai vir a Dragon Lore, meu querido Um grande abraço pra você Muito obrigado pelo seu comentário E vamos pra caixa do Yaya Papabits Que falou assim, ó Próximo vídeo Abre 10 caixas do Boltz E joga no contrato Mano, vamos ver se dá pra comprar 10 caixas do Boltz Com certeza não vai dar Então vou vender meu inventário Já volto Tamo de volta aqui, mano E eu acho que agora vai dar pra mim abrir Dá, né Com certeza 58 dólares aí Se precisar eu vendo mais Pra abrir as próximas caixas Vamos ver se vai vir um lucrinho Aqui no Boltzera, mano Vamos ver, guys Vamos ver Opa, opa Boltz, para, 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 para Facas Facas Mil facas Deu Profit 33 dólares Eu acho que deu, hein Foi na margem Mas deu Tamo junto, Yaya Meu querido Um grande abraço pra você, mano Valeu pelo comentário Valeu pela caixa Tamo junto E vamos pra caixa, então Do Felipe Soares Que falou assim, ó Abre 3 fades Se não der Profit Joga tudo no contrato De troca E, mano A fade tá difícil Vou te dizer, viu, mano A fade tá difícil Ultimamente Não é a melhor caixa Tá complicado Mas se vir uma faquinha Dessa daqui O Papai Cake Chora, chora Chora, chora, chora Choro, choro Não veio Eu achei que ia vir Mas vamos jogar no contrato Então, aqui, ó Rapidão Contratozinho 3 skins Vamos ver o que que vem E Pimba O Profit Profit Do contrato Mais uma vez Muito obrigado Felipe Soares Mano, 11 dólares No contrato Mais que pagou a caixa Dobrou o preço Da caixa Um grande abraço Pra você, meu querido Um salve E vamos pra caixa Do Carlos Nid Que falou assim, ó As SMGs não estão dando sorte No próximo vídeo Abre 10 random P90 Que não é um SMG É uma estralhaçadora Caramba, mano Vamos que vamos Então na P90 Peraí Deixa eu achá-la aqui Achei Vamos lá, então Quantas P90? 10? 10? 10 random P90? Vai acabar com o meu dinheirinho Meu dinheirinho suado Ai, ai, ai Vou ter que vender caixas Pra abrir Pra continuar abrindo caixas No vídeo E opa Essa P90 aí Deu bom, hein? Opa Essa P90 aí Deu bom Não deu bom, velho Nossa, a P90 Sozinha ali também não deu bom Mas tamo junto Meu querido Cartnade Muito obrigado Pelo seu comentário Mano, tamo fazendo rolê Pelas P90 E não tá vindo, velho Não tá vindo Mas um grande abraço Pra você, meu querido Um grande salve aí Tamo junto E eu vou vender meu inventário Já volto Tô de volta aqui então, guys E vamos abrir a caixa Do Arthur Que falou assim, ó Agora sim veio Pega 4 random restricted Se não der bom Joga no contrato Então vamos lá, mano 4 random restricted E vamos jogá-las No contrato, mano Vamos que vamos E relaxa que no fim da escuridão Vem o Profit Espero que sim, mano Se o fim da escuridão For esse vídeo Realmente veio o Profit Olha só Não deu Profit aqui Opa Caramba Qual que foi a skin aí? Nossa Nova Toy Soldier 7 dólares Rapaz Por essa eu não esperava Se não der bom Joga no contrato Então deu bom Meu querido Arthur Na nova, mano De todas as armas Deu bom na nova Vai entender Mas um grande abraço Arthur Muito obrigado Meu querido Um grande salve Pra você E mano Terminamos o vídeo aqui Guys No próximo vídeo Eu vou estar mostrando Pra vocês Eu pegando essa Desert Eagle Print Stream Fiquem ligados E eu acho que vai rolar Também um sorteio Da minha Desert Eagle Que eu tô agora Já que eu não vou mais usar ela Então um grande salve Pra todos vocês Que acompanharam esse vídeo Até o final Sofra os comentários E eu converso com vocês No próximo vídeo Sobre como pode rolar Esse sorteio Fechou? Um salve pra todo mundo Que acompanha meu conteúdo Eu que vou ficando por aqui Um abraço pra todos Valeu Falou Um abraço